E aí galera, beleza? O Dinata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e mais uma vez GTA V para Playstation 2 Nossa, bom, vocês estão ligados aí que tem várias versões aí, né, do GTA San Andreas e os caras adaptam, né, faz uns mods muito louco E na verdade eu acho que só roda no PC, não sei se no Playstation 2 roda, apesar que tem várias versões aí de GTA San Andreas com Rio de Janeiro, os caramba aí, eu não sei se tem para Playstation 2 Quem tem o Playstation 2 aí sabe, deixa aqui nos comentários, mas hoje a gente vai ver a casa do Franklin, tá, a mansão do Franklin, aquela segunda casa lá Que ele passa a morar, né, quem jogou o jogo sabe, GTA V, no Playstation 2, digamos que seja no Playstation 2, porque é no GTA San Andreas Então vamos ver galera o gráfico, vamos ver se ficou legal, se ficou bacana Lembrando que esse vídeo original tá na descrição, se você quiser ir lá assistir, eu vou tirar o áudio porque o canal é bem pequenininho E o áudio tá bem zoado, primeiro que eu assisti a casa do Michael, pra quem não viu, ficou bem zoado o áudio Então eu vou tirar o áudio, tá, vou deixar uma musiquinha batendo aí e a gente vai ver essa casa aí pra ver se é legal Galera, lembrando que, é, ontem, o último vídeo que eu postei, que eu postei invasão alien lá Eu tô pensando em fazer uma seriezinha aí com essa invasão alien, assim como eu tô fazendo dos zombies Vocês estão me pedindo, até dando dica no Twitter, eu vou fazer uma playlist certinha, né, com o primeiro episódio Que eu considero o primeiro, o segundo e o terceiro, pra quem quiser lá assistir, eu tô tentando fazer um, é, seguir E sempre, eu não vou focar assim, é, numa historiezinha, tipo, ah, vou encontrar um, fazer barraquinha, vou comer, essas coisas, tá ligado Eu não quero focar nisso, quero focar mais no cenário, nos mapas e em alguns momentos de ações, certo? Como eu, no último vídeo lá, que tinha o zumbi pra caramba na casa do Franklin, velho, mas tinha muito zumbi Foi, foi legal, foi legal o vídeo, ficou bacana, então já falei demais, bora assistir o vídeo, tá Bom, bora dar o play aqui, vocês estão vendo aí, ó, os carrinhos quadrados, a imagem, né, tá até bonitinho a imagem Bom, seguinte galera, vamos dar o play aqui, como eu disse, eu tirei o áudio, tá sem áudio Porque o áudio tá muito ruim, tá, a musiquinha ainda que dá copyright Seguinte, se você joga GTA V, é, no PC, Playstation 3, Xbox 360 e você precisa de grana, dinheiro, money Parece que vai sair um DLC aí, né, pra nova geração, e não sei se vai, vai, vai ser caro Provavelmente sim, né, que sempre um é mais caro que o outro É sempre bom você ter grana, então, aqui na descrição tem a Shake Mods, o pessoal parcela, você pode pagar no boleto Tem vários tipos de pacotes, e obviamente tem pacote lá, velho, que vai sair GTA 6 e você vai ter dinheiro ainda Enfim, o caboclo, olha só, velho A garagem, mano, olha aí a casa do... Olha aí a casa do... Nossa, é o Franklin ainda Ah, vai tá certo, no último vídeo eu vi que era o... Era o Michael, né Olha a casa do Franklin no Playstation 2 ou PC A gente já tinha assinado, né, PC e Playstation 2, é, velho Saiu pra esses consoles aí, remasterizaram aí pro... Pro Playstation... O Xbox, né, 360, se não me engano Mas tá aí, ó, olha só que da hora Essa entradinha, realmente existe Essa entradinha, ó o Franklin aí, ó Era pra estar criança, né, nessa época aí, né Nessa época pra estar menininho lá Novinho, talvez uns... O Franklin não sei quantos anos aquele Franklin tem Acho que 18, 19, não sei Acho que o Franklin é um cara novo no GTA V, né Eu teria uns 8 anos, 9 anos de idade Talvez Bom Olha aí a parte de baixo A casinha do Chop, cadê o Chop? Tá aí o Chop? O Chop não tá aí Meu amigo, já imaginou um GTA V Bom, se eu não me engano, esse mesmo canal Ele instalou um mapa do GTA V No GTA San Andreas San Andreas ou San Andreas Tanto faz E se eu achar interessante Quem sabe eu faço o vídeo Olha isso, galera A casa do Franklin, mano Que louco Que da hora, mano Vamos ver a parte de dentro Como que é a parte de dentro Tá aberto? Ó, achei que tava aberto Tem um vidro aí, ó Fechado Essa parte também tem vidro Aquela ali é aberta É igualzinha, mano Igualzinha A piscina Só não deve estar no mesmo local, né Que é a... Que é no GTA V Ó, aqui é a parte do... Caraca, olha o Franklin, velho Meu amigo Tá ali, ó Ó, você corre pra cacete, hein Vamos lá Entra na... Vai entrar, né Agora vamos ver se tem a parte de dentro Ou se só é a... Se só é a parte de fora Vamos dar uma olhadinha aí Bom, a entrada é... Caraca, moleque Ó, você que tem Playstation 2, ó Procura essa versão aí do GTA V Quem sabe aí se joga um GTA V aí no Playstation 2 Os gráficos são esses daí, ó Tá bonito até Tá fogadinho isso aí, velho Caraca, moleque Olha só a parte de dentro É igualzinho os móveis Cara, a casa do Franklin Tá mais bonita do que a do Michael, velho Porque a do Michael não tinha os móveis, galera Quem viu o vídeo, viu Quem não viu, não viu Óbvio Mas a casa do Michael Não tem os móveis E a casa do Franklin tem os móveis, ó Gostei Ó a parte do Chop Tem essa parte de dentro Mas eu nunca vi o cachorro aí dentro A cozinha, a sala Aí, ó Igualzinha, mano Todos os móveis certinho A do Michael não tinha os móveis E não tinha as portas Tá E essa ficou melhor Gostei Ficou mais da hora do que a do Michael Depois a gente pode ver A casa do Trevor, né Que é o trailer do Trevor Vamos ver agora a parte de baixo aí Da casa dele Tem aquelas escadinhas ali Que vai lá pros quartos Tá idêntica Idêntica, mano Opa Bateu a cabeça aí Não, mano Vai nos quartos, cabeçudo Como assim? Será que não tem a parte de baixo? É a parte da frente tá igualzinha Sabe que ele não... Ah, ele não foi pra parte de baixo dos quartos Bom, enfim Vai ficar... Ficou devendo aí Poderia ter ido na parte de baixo Bom, galera Agora, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu já disse Vou estar trazendo alguns vídeos aí De GTA San Andreas Não jogando, tá? Não jogando Ah, faz uma série lá Não, 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 não Só vendo algumas coisas diferentes Que tem lá no jogo Como gráficos de realidade Gráfico realista Essas coisas assim E assim como eu mostrei pra vocês A casa aí do... É... Do Franklin Lá no GTA SA O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo E... É nóis Tamo junto Como eu disse Vou fazer a playlist certinha Do GTA Zombies Pô, de nada Eu vou trazer essa semana Um vídeo, tá? E... Não vou ficar flodando O vídeo de GTA Zombies Eu quero fazer sempre Com um temazinha legal Então vai sair um ou dois Durante a semana E... Vai sair vídeo também Do GTA Alien Certo? Ivasão Alien Muito louco, querido Fui!